Epa, olhadas do Bacana! Carnavalho da vajinha, todos de pulo a pé! Sapatos e sapatães, gasta-se até aos pulões! Vamos lá ver como é que é! Vamos lá! Alguanto seja até aos pulos! Parabéns do Bacana! Mas já me Sogl---- E da Coelh cadence era para chamar de Narcãe da gente! Gar край menino e para o bacana da também! Vamos lá... Heyo! Música 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 Música